Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é um grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é um grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar De uma cigana De uma cigana leu a minha mão De uma cigana leu a minha mão De uma as cigana leu a minha mão Eu te amar De uma a cigana leu a minha mão Eu te amar